E aí meu povo, aqui é o Titor do canal Caioca e Pescador, pra você que não conhece, canal de pescaria, na olhada que a gente fez hoje aqui, ó. Bati mó traço de concreto aí pra fazer uma base pra caixa d'água, eu e meu velho pai. A minha avó me pediu, Titor, pega um peixinho pra nós, que você solta tudo os peixes. Meu avô tem 90 anos e vive reclamando que eu solto todos os peixes. Então é o seguinte, varas na mão e eu vou ali, ver se eu pego umas tirapanguinhas pra gente fazer frito pra minha pozinha, beleza? Se você não é inscrito no canal, claro, se inscreve aí, pra dar aquela fortalecida no trabalho. Ativa as notificações, tem muita gente que se inscreve, ativa as notificações, aí não recebe os avisos do vídeo. Então beleza? Ativa as notificações, deixa aquele joinha, se você compartilhar melhor ainda, que faz os vídeos rolarem e rodarem. Se você realmente gosta do canal, eu acho que os vídeos valem a pena ser compartilhados. Muito obrigado, vamos junto, eu vou lá pegar um peixe pra minha avó, peraí. Já deixei o motor funcionando ali, pra dar aquela aquecida. Estamos aqui na beira do rio, ranchinha na beira do rio. 30 metrinhos, conforme a legislação antiga. E dá uma olhada como que tá o pôr do sol hoje. Como que tá o pôr do sol não, né? São as 3 e pouco da tarde. Mas ó, tá laranja, faz tempo que não chove. Bora dar uma descada. Sem brincadeira. Foi o primeiro arremesso. Eu nem tava filmando. Primeiro arremesso. Sem brincadeira. Aí. A pedra da minha avó tá garantida. Ai, tem bobeira. Galera, joguei minha isca aqui. Segundo arremesso da biruzona. Olha o que aconteceu. Dourado pegou e me quebrou. Não deu tempo nem de filmar. Foi só uma pegada. Olha aí. Fudeu. Vou seguir na descida aqui, ó. Vou pegar um peixe aqui ainda, quer ver? Aê. Dourado. Falei que ia pegar o peixe. Tem 10 arremesso. Ah, escapou a piraputangona, velho. Ó, mais outra. Já vai comer peixe frito. Já vai comer peixe frito, rapaz. Olha o Dourado batendo nela aqui. Olha o Dourado batendo nela aqui, ó. Olha o Douradão gigante, ó. Ó, tá vendo aqui, ó. O Dourado pegou. O Dourado soltou aqui. A piraputangue pegou. A piraputangue pegou, ó. Vocês viram, hein? Ó. O Dourado batendo nela aqui. O Dourado batendo nela aqui, ó. O Douradão gigante, ó. Ó, olha o que tá vendo aqui, ó. O Dourado pegou. O Dourado soltou aqui. A piraputangue pegou. Vocês viram, hein? Ó. Ele bateu, bateu, bateu. Olha. Nossa, meu Deus do céu. Ele bateu e tomou a isca da piraputanga. Eu tô filmando, eu não acredito. Vocês viram ele aí, ó? É o Dourado, velho. Eu não acredito, velho. Vocês viram aí? Meu Deus. Ele tomou a isca da piraputanga. Cara, vocês não acreditam? Eu tava com a piraputanga brigando. Vocês viram? Ele veio três vezes na isca. E tomou. Ó. Tamanho do Dourado, velho. Meu Deus. Olha o tamanho do Dourado. Douradaço. Meu Deus, velho. Cunhudo, 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 cunhudo. Meu Deus do céu. Gigante, 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 gigante. Esse Dourado é de 8 kg. Ó. Tamanho. Cara, ele tomou a isca da piraputanga, velho. Não acredito. Olha. Tamanho. Não acredito, velho. Não acredito nisso. Cara, ele tomou a isca da piraputanga, velho. Olha. Cara do céu. Gigante, gigante. Douradaço. Ah, bem de mim. Olha. Que coisa mais linda. Olha lá. Sente, velho. Vem, garoto. Vem. Olha, bicho. Tá brabo. Cara, ele tomou a isca da piraputanga. Não acredito. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Pessoal, o tamanho desse Dourada. Nossa, velho. Meu Deus. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Nossa, velho. Não acredito. Olha, velho. Tá muito descedor. A lua que coisa mais linda. Cara, um pouquinho de pescaria. Tá escuro já. Mas foi tóxico de massa, velho. Um roubou a piraputanga de mim. Eu fui na hora de soltar o bordo dourado. Eu desliguei a câmera. Mas enfim, vocês viram ele pegando. Aí peguei duas piraputanga pra comer com a vó, né? Que, poxa, foi ótimo. Mas ó, minha vara quebrou, velho. Uma pegada. Uma vara de 8 a 17 libras. Eu pus uma piruzona e o peixe picou o dourado. Foi só uma. Não tava nem filmando. Cara, é top, top, top. Peguei um peixinho pra minha avó. Vocês vão conhecer ela agora. A vózinha tem 90 anos. Dona Nair. E o meu pai tá fritando um peixinho pra nós agora. Vem. É, guri. O barraco é do lado do outro. Olha lá. Tá fritando o peixinho aí, velho, Diba? É. Ó. Tanguinha pega pra véia na ira. Essa aqui é minha véia na ira. Pra ela que eu peguei a aspiraputanga pra não fritar. Agora ó, você já viu um cachorro proteger uma pessoa? Então ó. Eu vou brincar com ele, beleza. Pascarinha na minha avó. Mas se eu falar que eu vou bater nela, ó. Eu vou bater na avó. Ó. Vou bater. Vou bater. Vou bater. Ó. Vou bater na... Vou bater na avó. Não, não, não!